É o pânico dos flux É o Eric da VG que tá no toque E a partir de agora é só putaria avançada E aí DJ Rodrigues SP Corralho Moleque é brabo mesmo A sua amiguinha fode, 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 fode mais do que você E aí Eric da VG Pânico dos flux Pode, 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 pode mais do que você É o Eric da VG que tá no toque E a partir de agora é só putaria avançada E aí, DJ Rodrigues SP Corralho Moleque é brabo mesmo A sua amiguinha fode, 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 fode mais do que você E aí, Eric da VG Pode, 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 pode mais do que você Pode, 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 pode mais do que você Pode, 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 pode Pânico dos fluxos, só uma tela atualizado